E aí galera, tudo gameplays falando e bem vindos ao meu canal, aqui eu to com mais um vídeo de rodeio stampede, soube que bastante gostou do jogo, muitas pessoas, e olha o que que apareceu pra eu conseguir aqui no jogo Isso mesmo, dono piloto javali, eu sei o que é isso? Não sei, mas deve ser bom Pera Aqui ta ele, o nosso amigo javalinho, o nome dele vai ser javalinho, quase que o jacaré me pega Nossa, desviei que nem mito Eita, tem um ali atrás das rochas Nossa, caraca, é muito difícil Galera, parece que é fácil ver no oi, mas é muito difícil Consegui Ai, meu Deus Já vali piloto, por que piloto? Vai ser assim ele Coitado, ele é manco Coitado dele O nome dele vai ser Xebi Esse é o nome dele Bem vindos ao Xebi Bem vindos ao zoológico Xebi É o Xebi Caraca E galera, eu liberei aqui o dinosseronte Que eu não mostrei gravando pra vocês Por que? Pera Deixa eu fazer uma coisa aqui Usar a facecam aqui e mostrar o tanto de dinheiros que eu tenho E é 360 Tá chovendo grana Só que não Agora bora aqui ir pra um lugar que Novo que eu descobri Que é o mundo jurássico Eu evolui pro rinoceronte e opa Deu Aí aqui eu tenho Triceratopos Um dinossauro herbívoro Que usava sua coroa chifrada Para se defender contra predadores Bem louco Aqui Na verdade Paras Parasaurófulo Parasaurófulo Parasaurolófulo Parasaurolófulo Um dinossauro Ornitopode Ornitopode Que viveu Que viveu Que hoje é a América do Norte Equipado com uma grande crista Que funcionava como um chifre Legal Velociraptor 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 Raptor Rápido Viveu na Mongólia Há mais de 73 milhões de anos Ó legal galera Vocês querem que eu jogue uma nessa? Eu sei que vocês querem Então bora jogar uma nessa Ah não Porcaria Um de sete animais Nossa Ah tá Sério Faço 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 Um de 40 Não Meu Deus É muito difícil Legal Espero que meu rosto Esteja bem iluminado Se bem que minha cara Parece uma batata Mas tudo bem Vai se inscrever no canal Enquanto carrega aí Vai É só aqui embaixo Aí beleza Conseguimos Chegamos aqui Com o rinoceronte Que eu setei ele Ah não Nossa que sorte Galera Ai os gritão dele Opa Vai mais um aqui Ai 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 Esqueci de falar gente Aqui Começa a cair meteoro Onde tá marcado Opa Olha aqui Morre Aí galera Viu Ali tava marcado Vermelho Começou a cair Um Meteoro Beleza Não foi tão difícil Desviar disso Ah não Eu vou cortar Voltei Beleza Então Bora agora jogar Uma vez No mundo normal Beleza Tá bom Bora voltar aqui Pro trailer Se inscreve aí No canal Eu não vou cantar O resto Que eu não assisto Lucas Neto Vai Bora Galera Eu soube que Muitas de vocês Já tão baixando O Dei Stampin Porque gostaram Da série Comenta aí Deixa um like Se vocês querem Que eu continue Essa série Beleza Então Deixa o like Opa Começou aqui Começou Começou Vai Pegar o jacaré Aqui Porque meu Deus Isso é a festa De javalê Vai embora Tem um Dinosseros Aqui Hipopótamo Pigmeu Claro Que eu quero Combinar Peguei o gorila Ah meu olho Tá coçando Ah não Tá coçando Deixa eu Voltar aqui Voltar aqui Viva aqui Passa da pedra Muda pro outro javali Ai bati Vou cortar Voltei E pro portão Pingmeu Bora iniciar A reprodução Zó lógico Aqui Agora a gente Vai na Sveina A famosa Savana É a savana Savana Quem não conhece A savana Savana africana Savana Agora que você Tá na savana Beleza Beleza Ai galera Epa Que isso Ai caramba Meu Deus Tá caindo Tudo aqui Meu solo D'água Quando eu quero Ganhar dinheiro Gente Eu venho aqui Vamos jogar Mais um Vamos jogar Mais uma Ou duas Esse cara Vendo Eu vou ver Um novo vídeo Ah Erro de conexão Claro Vai Vai Rinoceros Meu Deus Tá travando Tudo Olha Gente Quando eu quero Farmar dinheiro Eu pulo Numa zebra Olha Quanto dinheiro Ela dá Viu Ela dá Muito dinheiro Bisão Pula no abuso Vai no girafa Pula na doce Corne Eita Acho que não Vai Girafa Pula pro leão Pega pra girafa Se tiver um animal novo Pega na bolsa Pega a receita Filho Ai Desculpa Não tá falando Que eu tô Olha o esqueleto Ali Eu tô Concentrado Que eu ia falar Não Galera Eu não quero Combinar As restrições de copas Mas ela é rara Então eu só vou Montar nela Ai Bati Carrossel Carrossel Gula pra doce Corne Kirin Tinha um abutre capitalista Ali Mas tudo bem Ai galera Tinha uma caixinha Aqui na frente Aqui é uma caixinha Mas beleza Eu acho que dá pra ir Mais uma Se inscrever no canal O negócio caiu aqui O que acabou de acontecer agora? É um anúncio Esse jogo tem anúncio Mas é muito bom E esse anúncio é que aparece Você pode simplesmente tirar ele Clicando Sininho Só que não Mas clica no sininho Aí Aqui As notificações Pra começar a vídeo novo Que agora eu vou postar vídeo Todo dia Agora aqui Pega o elefante Elefante abençoado Que é bom Da XP de domínio O que vai viver Me dá dinheiro Me dá dinheiro E quando eu falo chapéu, não é só chapéu, é traje também Que nem essa aqui de Atena que eu peguei o escudo Peguei o capacete e a capa Isso foi por causa que eu ganhei dual release Galera, tem um monte dentro da minha sala que me assiste E tão bacana de estampilho porque tão gostando Então, já dá pra saber que games plays aqui são boas Não é tão aqui meu canal é do Gameplays Clash, né? Eu acho que era Quem é o do Clash mesmo? Mas bora Ainda tenho mais dois minutos pra gravar Daqui a pouco tô tendo que fazer coisas Importantes, deixa eu ver Me atropela Vai, morre Me namoro Só que não Vai avestruz Bora aqui, bora aqui, bora aqui Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Aqui, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Eu sei que essa música é muito irritante Mas eu não quero parar por causa que o canal é meu A boca é minha e eu falo o que eu quiser Pera, não tá vendo a velocidade, não? Oh, shit Beleza, então bora aqui, rinoceronte mata tudo Galera, eu vou tentar o máximo que eu conseguir montado nessa avestruz O nome dela é Gerisvalda O nome dela é Sr. Dorisvaldinha Corre, Dorisvaldinha Não, eu não vi a pedra Então, beleza, gente Acho que a gente chegou no final desse vídeo Se você chegou até aqui, comenta Hashtag milho Milho Então, até o próximo vídeo Falou!